Às vezes o que é para ser um motivo de alegria para facilitar a sua vida, vira motivo de tristeza, de frustração, porque você compra um produto, mas ele vem com defeito. Aí não conseguem fazer o estorno para você, fica aquele perrengue de anos e anos. Então você pode ligar, fazer a sua pergunta. O advogado Bruno Boller está aqui para nos ajudar. Aliás, tem uma pergunta interessante, que é algo para o nosso dia a dia até, né? É, do Paulo Joaquim. O Paulo Joaquim que mora em Silveiras. Um beijo para a cidade de Silveiras. Ele conta a história dele, vou resumir, tá, Paulo? Ele diz o seguinte, que ele abasteceu num posto de gasolina que ele estava acostumado. E começou a sentir problemas no motor do carro, até que o carro parou de vez. Ele levou no mecânico, o mecânico disse que o problema era no combustível. Acabou com o carro dele, o motor não tem mais jeito. Ele foi pedir para o dono do posto de gasolina pagar o motor, o conserto do motor, o dono se negou. E ele tem o relatório do mecânico dizendo que o problema é a gasolina adulterada. O ideal é procurar um advogado com o laudo do mecânico, com o custo que ele teve para consertar, se ele já consertou, caso não tenha consertado com o orçamento desse veículo, ingresse com uma ação na justiça para que ele possa ser indenizado pelos danos materiais que ele teve. E pedir a fiscalização desse posto. E com o comitante é fazer a denúncia na Agência Nacional de Petróleo para que faça uma fiscalização nesse posto. E o posto venha a ser lacrado, evitando prejuízo aos demais consumidores da cidade dele. Então tá, viu Paulo? Faça isso e vamos pedir adeus aí para o seu carro que se conserte, né Luquinha? Pois é, só o Elias de Campos do Jordão está aqui com a gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luquinha. Ô meu amigo, obrigado pela confiança aqui na gente. Qual que é a sua pergunta? Luquinha, eu queria perguntar para o doutor que a minha esposa tem uma pequena loja aqui em Campos do Jordão. Eu resolvi adquirir uma máquina, não vou citar a empresa. Sim. Só que é o seguinte, essa máquina não deu certo, com 30 dias eu pedi o cancelamento, paguei pela dívida, uma dívida absurda que essa empresa cobrou de mim, e eu fui lá e paguei. Inclusive eu até enviei o comprovante de pagamento no WhatsApp, que eu paguei essa empresa. Só que todos os dias eu recebo novamente cobrança. Agora eu não sei se é dessa empresa, ou é um troca, ou alguma coisa de presídio. Ele cancelou e estão cobrando, ele num serviço que estava há 30 dias, ele usou, não deu certo e... Pagou, cumpriu com a obrigação dele e eles continuam mandando cobrança. São cobranças indevidas e que muitas vezes acabam terminando com o nome negativado. Então o que ele pode fazer de imediato é notificar essa empresa, enviando novamente os comprovantes, tenha o comprovante de envio dessa notificação, para que eles cessem essas cobranças indevidas, e caso eles persistam, procurar o advogado e entrar com uma ação pela cobrança indevida, e pedindo também o pagamento em dobro dessas cobranças. Meu querido, eu volto, a gente sempre frisa bem isso, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho condições de pagar um advogado. Ordem dos advogados do Brasil, a defensoria pública, que geralmente funciona do lado dos fóruns das cidades, e as faculdades de direito dão essa orientação de graça para o consumidor. Corre atrás aí do seu direito, né, Luquinha? Sol, bora respirar um pouquinho agora com a curiosidade do dia de hoje? Na Rússia, um gato chamado Mosty, que é responsável, não oficial, pela construção de uma ponte, a da Crimeia. O gato, ele apareceu durante as obras e nunca mais foi embora, e ele se tornou tão popular com fotos na internet, ganhou até emoji, Solange. Muitos garantem que sem Mosty, que a ponte não teria sido construída, e ele é lindo demais, né, Sol? Sol, que gatinho bonitinho. Bonitinho, é um gatinho de gatinho de verdade. A gente recebeu uma denúncia aqui pelo Facebook ao vivo do Edézio, eu acabei de passar para o pessoal da Caixa, viu, Edézio, porque estão usando o nome da Caixa. O Edézio Xavier, ele é aposentado, uma empresa, eu vou poupar o nome da empresa, tá? Por isso que eu não estou espelhando, Edézio. Ligou, ofereceu um produto de convênio funerário, foram cobrados diversos valores na folha de pagamento, ele é aposentado, aposentado, até agora não recebeu nada, absolutamente nada de comunicação, enfim, uma empresa que me parece ser fantasma, usando o nome da Caixa Econômica. Como é que ele cessa o bloqueio dessas cobranças? Aí, como não tem uma origem, e tudo pela história dele parece algo muito suspeito, o ideal é fazer um boletim de ocorrência, né, porque é muito próximo a um estelionato, né? Então, para ele fazer um boletim de ocorrência, a polícia vai tomar as providências e ele, localizando a empresa ainda, apurar eventual prejuízo para cobrar dessa empresa. Entendi, muito legal. Bom, Edézio, de qualquer forma, já passamos para a gerência geral da Caixa Econômica, tá? Para que eles também tomem providência, já que ela foi citada, viu, Luquinha? Tá acabando o programa, mas dá para rapidinho conversar com o Pedro de Jacarei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Ô, amigão, diz aí, qual que é a sua dúvida? Eu estou recebendo, eu tenho um empréstimo consignado, estou recebendo da Caixa Econômica Federal, é para mim, pode citar, mas estou recebendo cobrança, referente ao mês de setembro, sendo que esse valor, ele é descontado no salário do INSS, entendeu? Entendi. E aí, doutor Bruno? O ideal é ele entrar em contato direto com a Caixa, mandando a comprovante desse dolerite dele, né, que foi feito o débito, solicitando que cessem as cobranças, uma vez que está pago. Então, o caso dele é muito parecido com os demais, e caso persista na cobrança, ação contra o banco por cobrança indevida. Ok, então. Querido, se você quiser passar o seu telefone para a nossa produção, tá? Antes de desligar, a gente pode passar a sua reclamação também para o pessoal da Caixa para ver se eles conseguem resolver essa situação. Doutor Bruno, bastante gente aqui com muito problema de consumidor, eu agradeço demais a sua participação. Vamos voltar. Eu agradeço mais uma vez a participação. Bom, obrigado a vocês pelo convite e fico à disposição. Quando precisar, estou às ordens. Obrigada, doutor Bruno. Zóio Verde. Para nós. Obrigado, doutor. Obrigado você de casa pelo carinho e participação. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta para conversar com você, que de repente não consegue deixar de sofrer, ou parece que nada dá certo. Está sofrendo demais, acha que a vida não tem mais valor nenhum? Fica com a gente amanhã que a gente vai te ajudar. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele momento agradável, se apega nele e vai ser feliz. Beijo no coração. Fica com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop,